Eu já tava um tempinho procurando uma base nova porque as minhas da MAC tinham acabado Aí eu perguntei no Facebook pras meninas se uma base matte da Vult que todo mundo fala era tão boa mesmo assim E showbeu de comentários as meninas elogiando, então resolvi comprar De todas as bases da MAC que eu usei, que foi a Studio Fix Pounder, a Studio Fix, Pro Longwear, Scoop, a Matte Master Acho que foram todas essas A que eu mais gostava era a Matte Master porque ela deixava a pele com efeito sedoso, sequinho, matte e tudo mais Eu tenho um efeito matte na pele muito mais eficaz com a base da Vult do que a da Matte Master E o cheiro da base da Vult é mais suave do que a Matte Master Olha aqui, olhando no site da MAC, a base da Matte Master tá R$159,00 e são 135ml A base da Vult são 26ml, mas o preço da Vult é R$30,00 e você encontra em várias farmácias e lojas de cosméticos perto da sua casa Eu não tenho mais a embalagem da Matte Master porque eu fiz o Back to Mac Que é quando você leva 5 embalagens vazias pra loja da MAC e eles te dão um batom de volta E a Matte Master tem um frasco de vidro, ou seja, no finalzinho você tirava o pão e assim eu ficava batendo na mão pra pegar todo o restinho, pra aproveitar o restinho Outra coisa, a Matte Master tem fator de proteção solar 15 A base da Vult não tem fator nenhum Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim Eu diria que ela é uma base pra noite, pra você ir pra balada, segurar suor Pro dia a dia é melhor às vezes um BB Cream, sei lá, por pó Que tenha fator de proteção solar Ela não tem fator de proteção solar É legal que não dá aquele efeito de fantasminha, onde o rosto fica muito claro Porque todo produto que tem fator de proteção solar Na verdade eles tem umas partículas de metais no meio da composição E esses metais eles refletem a luz É por isso que existe a proteção solar Porque a luz incide e reflete Aí dá esse efeito do flash chato Que fica com uma cor diferente no rosto Eu tô realmente muito feliz com essa base O cheiro, a embalagem, que é uma bisnaguinha Você consegue apertar, consegue aproveitar Ela tem um dosadorzinho legal Ela espalha muito bem Ela não craquela a minha pele E a minha pele é mista Mesmo sem pó e mesmo sem primer Eu consigo que ela tenha uma altíssima durabilidade no meu rosto E a cobertura dela é maravilhosa Eu diria que é de média a alta E mesmo assim dá pra você dosar bastante no pincel Porque se você polir bastante a base Esfregar bonitinho Ela pode até ficar com uma camada mais suave Agora se você quiser carregar mais Ela também, mas essa camada é mais pesada A minha cor é a Beige 01 Ela também tem a mesma tabela Pra cores mais rosadas A minha pele é mais amarelada Então é Beige Quem tem a pele mais rosadinha Fica com rosa Não tá mais que aprovada a base Então se vocês quiserem indicar outros produtos Que são tão baratinhos assim De marcas que são acessíveis aqui nos comentários Eu vou ficar muito feliz Então é isso meninas, ó Beijo Tchau